Ela disse que não posso, mas ela não entendeu Meteu a mão no meu pescoço, nem sei o que é que lhe deu É minha chora que não gosta, ficou mal disposta Ela nada diz, mas disse que não gajo nada Eu disse moça, vamos só parar Porque o problema é ser e tu já estás a me causar Mas ela me agarrou do jeito Me tarrachou tanto, porque me deixou sem jeito Ela disse moça, se não Não me tarracha, se não A minha chora é só nos olhar Vamos só lhe respeitar Porque não tem nada a ver Da maneira que eu me torne Não me tarracha, se não Quando o que botar nos ter Isso vai acabar mal Ai moça, se não Assim não Assim que não me tarracha, se não Pois a minha chora vai pensar mal A minha chora sabe que um gajo nunca foi bom monstro Tento ser perfeito, mas também não sou frouxo Aprendi que um homem nunca carrega dois osso Mas a fronta que me faz, esta me deixa ueda louco Tonto, cara de princesa, mas tarracha que nem patricinha Louco que chegou na festa, já estava na minha Amiga da prima, prima da vizinha Ficou minha família com copos de caipirinha Não nego que não sinto quando tu me tocas Mas a dama está a me ver, então não me provoca Estou cansado de estar a ouvir bate-boca Eu sei que ela não vem falar, mas essa cena Não nego que nada Ela disse, moça, se não Não me tarracha, se não As minhas choras estão nos olhar Vamos só lhe respeitar Ai moça, se não Não me tarracha, se não Quando o que botar nos ter Isso vai acabar mal Ai moça, se não Assim não Assim não Não me tarracha, se não Yeah Tipo me laço Se eu te arrasto, me deixa todo um pedaço Yeah Fico borracho Não aguento, baby, com esse teu tarracho Da maneira que rebola, vás me levar ao céu Pode esfregar, mas esse corpo não é seu Apenas escolha, me deixas em brasa Isto é por Red Bull, hoje vás me dar asa Yo Hoje é freaky, freaky Do jeito que eu me fazes, baby, fico louco What do you think about this? Fazes tão bem que até vou pedir Ai moça, se não Não me tarracha, se não O que botar nos ter Isso vai acabar mal Ai moça, se não Assim não Não me tarracha, se não Yeah Não me tarracha Isso vai acabar Não me tarrach O que botar nos ter Obrigado.